O que é? O que é? O que é? Não sei seu microfone hein! Estou espetando com você não! Eu? Já tirei do meu. Ah, agora eu estou! Mas você sempre está pelejando com seu mic né? Acho que ele já resolveu! Já? Parece que tá bom mesmo! Porra mano, sem armas, porra mano, só uma Mozambique do pão Nossa, que bom isso aí, mano, faltou só a bala Quem tem bala pesada aí? Eu vou, vai, vai, vai acabar menos, bala, só tem 4 bala de unha Ai Eu preciso de armazenamento Eu estou reparecendo meu lugar Reloading Usando rapos Eu estou levando o botão O cara entra e sai dessa sala Eu estou levando-me Vai por aí Vamos lá. Cara, nem uma bala. Nossa, mete quase na vida. Cara, não vou desligar. Não vou desligar. Estão desligando. Eu estou me preparando. Eu estou me preparando. Não vou desligar. Eu vou morrer. Não vou desligar. Não vou desligar. O que é isso? O que é isso? O cara até joga bem. O que é isso? 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 O que é esse tipo de equipe, se ninguém for querer? É, mas ele tem que jogar o... Vamos lá. Por lá? Por lá? Por lá? Ele quis ir por lá. Vem cá, vamos curar aqui. Vou, vou, vou. Tem que curar. Vem cá, vamos curar aqui. Vou, vou, vou. Tem que curar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Caraca! Cadê você? Por que eu não consigo te ir lá? Vamos morrer! Vamos morrer! Nossa, que lag! Tô com muito lag! Lag da porra! Partida feia! Partida feia feia! Partida feia9 Abosacar e apertar! Desculpa! Não sou�inha! Partida feia translútem que vemför! Curte uma iluminação! Tem? Alguns. Alguns. Caraca! Comecei... Comecei a existir um tal de Dororo? Que anime top, velho! Já viu? Não, não. Ah? Não. Tô vendo um monte na Netflix. Não, esse tem na Amazon. Caraca, menino. Venha ver o lento. Isso vai ser uma boa luta. Passa na China. É tipo o Jesse Sobricht. Um chip só que é mais adulto. Não. Esse experimento vai ser capaz de mim. Olha esse pesquisa aí. Compensa demais. Netflix é bom. One Punch Man. É massa. Comecei. Imei. Entendendo a tua linea. Nem uma coisa como auto aim, senhores. eu disse que nós chegamos aqui não, mano o avião de suporte está lá o cara quer se você tem que respirar E aí Enemy, over there Hostile, 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 over there Sentemando um é sério que você tá jogando tudo largado também é possível oi aceita aí só acabar aqui que não é aceita e eu acordei 42 e parece que nós temos muita bala para ficar dando tiro assim e aí o 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 acabei matando o 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 Eu sou! Eu sou! Supply bin there! R-301 here! G-7 scout here! Handles like an AR! Good mid-range! Heads up! We're closing in one! Devotion here! R-99 here! Half the squads are left! Helmet here! Level 2! Speed fire here! F- 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 O que é isso? O que é isso? Eu posso usar isso. A gente pode usar isso. Ah, bem-vindo. A bolta Hidratas Blacks Láinem! Ah, não é ruim. Ah, não é ruim. Preciso de carregamento. Esses carregamentos provavelmente vão dar o Delta em nosso favor. Boa! 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 Boa!